Você vai vir tirar uma fruta agora, não vai vir embora. Eu aqui já, tu é cego, porra. Você falou o que? Não, repete sua frase. Se eu pegar uma fruta ruim, vai dar pra um aleatório. Ah, se você pegar uma fruta ruim, você vai dar pra um aleatório. Não, ei, ei, calma aí. Não, olha a fruta aí. Agora que eu entendi, porra. Primeiro, olha a fruta aí. Eu vi uma bunda aqui agora. Uma bunda, ó. Eu comprei. Eita, porra, Xang. Cadê? 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 Não, não, essa aqui é boa. Quer comer, não? Quer comer, não? Qual é o nome dela? O que é ela? Ah, filhão. Olha ela aí, direitinho. É do espinho? É do espinho. Ah, ela é ruim, você tá ligado, né? Eu sei lá. Se você tirasse uma fruta ruim, você ia dar pra um aleatório, né? Pode dar pra um aleatório aqui. Pode abaixar as calças. Não, vou dar pra um aleatório.